para saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Apoio, Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Passos Calçados, passo a passo com você. Claro, no Shopping Três Lagoas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrovox, para quem leva a qualidade a sério. TVC Agora. Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, meiuca de semana. Que você tem uma quarta-feira, gente, abençoada, viu? É aquela quarta-feira abençoada, aquela quarta-feira cheia de paz. E eu te convido para ficar aqui juntinho comigo no nosso TVC Agora. Que está recheado de informações, promoções e também prestação de serviço, viu? É isso mesmo. É o nosso TVC Agora que está chegando no seu horário de almoço. Deixa eu aí te dar um abraço. Vou te dar um abraço como todos os dias, né? Vem cá, ó. Sinta-se abraçado, viu? Estou por aqui te fazendo companhia até 15 para uma. Quero ver você participando. Mandando aquele abraço, mandando aquele beijo, mandando aquele alusão. Porque a gente está aqui para fazer a diferença para você. Quarta-feira também é dia, né? Que muita gente está procurando emprego. Procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. E daqui a pouco, no nosso quadro TVC Emprego, nós vamos mostrar algumas vagas oferecidas aqui em Translagoas e também nos salários. E olha só, uma Copa voltada para a melhor idade tem movimentado o estádio Madrugadão. É a Copa 60+, um projeto muito bacana. E já já a gente vai exibir uma reportagem bem interessante sobre essa Copa aí, né? Que envolve aí a turma aí de 60 anos, viu? E é claro, nós vamos ter também as ocorrências policiais das últimas 24 horas com ele, com o Alfredo Neto, viu? Já já ele vai estar trazendo detalhes aí das ocorrências, tudo o que foi registrado no nosso plantão policial nas últimas 24 horas. Você quer participar? Vamos fazer o seguinte, ó. 3509-7500. O WhatsApp está aqui, viu? Participa com a gente. Se você tiver aí uma sugestão de reportagem, uma denúncia, ou mesmo, ó, Ô, Albert, estou aqui, estou almoçando, estou em casa, estou com a minha família, vai lá, tira aquela fotinha assim, ó. Coloca lá o nome, coloca lá o bairro de onde você está falando, ou a cidade, que a gente vai mandar aquele beijo legal, aquele beijo bacana para você. Mas, Albert, eu estou pelo Facebook. Como é que vai participar pelo Facebook? A gente tem duas páginas para você acompanhar. Uma é o arroba Cultura TVC, está lá, né? A nossa live ao vivo, para você acompanhar ao vivo, ou depois, mais tarde. E a outra página é o arroba JP NewsMS. Então, fica à vontade para você participar, porque canais aí, né, para você participar, tem de monte. Tem aí, ó, o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram. Então, é só você participar e ficar à vontade com a gente. Albert, tem promoção rolando? Tem promoção rolando, sim. A promoção Casa dos Sonhos. E aí, você não está participando ainda da promoção Casa dos Sonhos? Então, vem para cá, ó. Promoção Casa dos Sonhos. São mais de 200 mil reais em prêmios. Essa casa, você sabe, que ela já vem imobiliada, viu? Não é uma casa, não. Já vem imobiliada. Já vem com energia solar. É isso mesmo. Com a N3. Tem internet, Albert, na casa? Tem internet por um ano, viu? É isso mesmo. Internet por um ano. Então, faz o seguinte, ó. Participa aí da promoção. Muitas empresas participantes, né, que estão aqui junto com a gente nessa parceria com o Grupo RCN. E é uma casa. Ó, e é o seguinte, no final de semana, a gente já vai estar fazendo aí mais um pré-sorteio. O pessoal já vai estar ali, ó, com o pezinho ali, tentando abrir a chave da casa. Então, é só você participar. Mas, Albert, eu não tenho muita sorte. Como é que faz? Faz o seguinte. Primeiro, primeiro, tem que estar positivo. Pensa positivo aí para participar da promoção. que eu tenho certeza absoluta que você vai ser sorteado. Basta você participar, tá? Todo mundo está participando. Muita gente está ali, ó, já com o pezinho. Então, só falta você, ó. Promoção Casa dos Sonhos. Mais uma mega promoção. Uma promoção, olha, interessantíssima do Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria. Participa aí e boa sorte na promoção Casa dos Sonhos, viu? E o nosso TBC agora está no ar, ao vivasso aí, para toda a nossa região. Participa aqui junto com a gente, porque é rapidinho. Eu volto já trazendo muita coisa legal. Fica aqui, viu? Almoça aqui comigo. Vamos ficar juntinho. Eu volto já. TBC agora. Vidrobox. Vinte e cinco anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G. Produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Últimos dias da queima de estoque Loja G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das tintas. Um nome forte em tintas. Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária. Compre um e leve três. Lente Visão Simples mais Antirreflexo mais Filtro Azul. Doze vezes de R$19,99 sem juros. Preço único nas armações. Por R$49,99 na compra do óculos completo. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de abril de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Tá na hora da Previsão do Tempo. TBC agora. Pois é, vamos ver como é que fica o tempo para Três Lagoas e algumas cidades aqui da nossa região, porque o dia amanheceu com o céu parcialmente nublado nesta quarta-feira aqui em Três Lagoas. E com esse clima de outono, tem trazido aí, né, um refrigério aí para a nossa bela cidade, que chegou a registrar aí 44 graus no verão, né? Agora a gente fica com aquela sensação mais aliviado com temperaturas máximas entre 29 e 32 graus desde a semana passada. No meio da manhã, o sol apareceu, ficou mais quente, né? E a previsão de pancadas de chuva é isolada, viu? Hoje a temperatura máxima aqui para Três Lagoas deverá chegar a 33 graus, né? E agora vamos dar uma olhadinha aqui na nossa janela do tempo para ver algumas imagens aqui de Três Lagoas. Imagens aqui da Avenida Eloy Chaves com a rua Egídio Tomé, né? A gente vê que o sol aí apareceu, né? Algumas nuvens, né? A gente vê também aí que está bem tranquilo também o trânsito aqui na nossa região. Olha só que dia bonito, né? Dia muito bonito aqui em Três Lagoas. Essa é a Eloy Chaves, cruzamento aí com a Egídio Tomé, importante rua aqui em Três Lagoas. Olha a nuvem aí, ó. Olha essa nuvem aí. Está com carinha de chuva ou não? Olha só aquela nuvem mesmo carregada, né? Então são as imagens aí que a gente está trazendo para você que está acompanhando aqui o nosso TVC agora. E agora vamos saber como é que fica, né? A temperatura para quinta-feira, né? Para Três Lagoas e também para algumas cidades aqui da nossa região. A gente vai colocar aqui agora Três Lagoas com mínima de 23 graus, a máxima de 34. 34 é calor, viu? Na sequência a gente vê o município de Brasilândia com mínima de 22, a máxima de 34 graus. Também tem a cidade de Água Clara com mínima de 22, a máxima de 34 graus. Agora nós vamos virar a página para mais três municípios aqui da nossa belíssima costa leste São Mato Grossense, que é a parecida do Taboado. Mínima de 23, máxima de 32. Paranaíba, mínima de 22, máxima de 33 graus. E também a belíssima cidade de Inocência com mínima de 22, máxima de 33 graus, né? A temperatura está boa, está agradável. Graças a Deus dá para respirar. Está aquele calorzão e também não está frio, né? Difícil ficar frio aqui, mas também quando fica, né? Cobertor, jaqueta e por aí vai, viu? Bom, e a gente continua aqui com o nosso TVC agora, que agora tem uma reportagem bem legal, bem interessante, porque começou ontem o Campeonato de Futebol Copa 60+. É um torneio exclusivo para os atletas acima de 60 anos. Você vai entender a reportagem do Israel Espíngela. As fotografias revelam um passado glorioso e vitorioso. O acervo é do atleta Rubens Azambuja, de 66 anos. Ele nos conta que sempre jogou futebol. O primeiro torneio que disputou, inclusive, está guardado na memória do atleta sexagenário. Foi aos 14 anos em Ilha Solteira. Chegou a disputar no profissional aos 17 anos pelo América Mineiro. Depois disso, foi nos campos varzianos que o Três Lagoense declarou todo o amor pelo esporte. Rubens Azambuja é mais um atleta que estará em campo na primeira edição da Copa 60+, de futebol. E a ansiedade é grande, já que o torneio é exclusivo para essa faixa etária. Primeira vez que está tendo esse campeonato, né? E, por exemplo, na minha idade, que já passou faz tempo, né? Que eu tenho 66 anos. É a primeira vez que vai ter um de 60. Nós estamos com uma expectativa muito grande, porque realmente vão ser os seis jogadores antigos, que teimosos são, vão continuar jogando, né? Então, a expectativa é grande encontrar os amigos todos lá. O torneio de futebol pretende reunir os prata da casa, além de incentivar a prática esportiva na melhor idade. A Copa 60+, vai poder reunir grandes atletas do passado dentro do campo de futebol. Rubens Azambuja vai jogar pelo time da Associação Atlética Banco do Brasil. O atleta garante que, nesta fase da vida, rivalidade continua grande. Mas só quando a bola rolar, porque fora de campo, a amizade continua. Não, a amizade é eterna, né? Mas o que solta a bola, você sempre tem aquela rixa, né? Ninguém quer perder, apesar da idade, né? Seis equipes disputam o torneio que é inédito para a categoria 60+, outro diferencial deste torneio, que acontecem à noite, aqui no Madrugadão. O estádio Benedito Soares da Mota, Madrugadão, passou por reformas. Recebeu nova iluminação em LED, foram 64 lâmpadas de 2 mil watts, o que permite agora receber jogos noturnos, como acontecerá na Copa 60+. O valor da obra custou aos cofres públicos aproximadamente 145 mil reais. Serão seis times disputando o título inédito, torneio que equilibra a disputa entre os atletas acima dos 60+, como pontua o secretário de esporte, Antônio Realino. Então é uma forma, esse campeonato de 60, de a gente contemplar aquele pessoal da velha guarda, né? Que ainda não aposentou, né? E que quer realmente disputar. Então cada três, cinco anos que a pessoa vai adquirindo de experiência na vida, acaba que dificulta para jogar. Então nós vamos nivelar essa média de 60 anos, que é para a gente resgatar realmente essas pessoas da velha guarda que querem participar de um campeonato de futebol. Agora resta saber se esses atletas ainda são bons de bola. Não é mesmo, Rubens? Vamos conhecer lá na hora, né? Porque essa pode jogar, trazer três jogadores de fora, pode ser três jogadores nascidos em meia-meia. Então a gente é uma expectativa grande de saber. Só que o time da BB é só jogadores que são sócios lá. Mas é um time forte, tá? Fizemos um time forte e um time para todos participarem. Que interessante, né? Não é qualquer município que tem um campeonato com esse, com atletas com mais de 60 anos, né? Legal. Vale a pena, o pessoal vai lá conferir, viu? Que é muito bom. E tem muito jogador com essa idade aí de 60 anos que joga muita bola, mais do que muito menino aí, viu? Então é muito legal você conferir aí esse torneio que vai dar o que falar. Agora minha amiga Tati Moraes tem um recado para você. É isso aí, bom dia, Albert. Bom dia para você. A audiência do TVC Agora está aí acompanhando você, mulher, que está aí em casa, precisando renovar a sua autoestima. Hoje eu venho falar com você sobre Morena Mulher. Até porque cuidar de beleza e de você mesma não é luxo, é necessidade. E no Salão Morena Mulher você pode ter todos esses cuidados com muitas promoções e preços que cabem no seu bolso para deixar você ainda mais linda. Lá você vai ter opção de cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamentos capilares, designer de sobrancelha, manicure, pedicure e muito mais. Uma infinidade de serviços para você. Corre lá no Instagram, arroba Morena Mulher, numeral 3L ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro de todas as promoções especiais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso no Shopping Três Lagoas. Tá aí, Tati Moraes com a Morena Mulher aqui no nosso TVC Agora, viu? Bom, a gente continua aqui com o nosso TVC, nós vamos agora com a nossa equipe da CBN, Campo Grande, quem traz as informações e os destaques do que está acontecendo agora na capital é o Gerson Vassuf. Gerson, bom dia para você, traz para a gente aí os destaques da nossa belíssima Campo Grande. Bom dia, meu irmão. Bom dia para você, Albert, bom dia para todos aí de Três Lagoas também. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa, hoje teve sessão, muitos projetos passaram para aqui, mas vou levar para vocês aí de Três Lagoas um projeto destaque aqui da capital nessa manhã. É a questão dos aposentados, a gente vem acompanhando aí que há meses os aposentados vêm à Assembleia Legislativa e aplicar os seus direitos. os aposentados que pedem a isenção do desconto feito da Previdência de 14% no salário deles. Todos os meses, esses aposentados aí têm 14% do salário contado por conta da Previdência. Isso começou em 2021 após uma sanção do governo, então, desde então, eles começaram com essa reivindicação. Hoje nós tivemos mais um capítulo dessa história, o governo do Estado enviou um projeto de lei aqui à Assembleia Legislativa que cria um custo-benefício de saúde para esses aposentados. Esse benefício aí, ele é de cerca de R$ 300,00 por mês e ele chega para os aposentados que ganham até o teto do INSS, cerca de R$ 7.000,00. O benefício chega para esses aposentados no valor de R$ 300,00. Esse custo-benefício, no começo agora, ele vai agregando cerca de R$ 11.000, R$ 12.000 aposentados. Estamos falando aí de um universo de quase 30 mil aposentados aqui em Mato Grosso do Sul, mas esse custo-benefício, então, ele chega a R$ 11.000,00, cerca de R$ 11.000,00, R$ 12.000,00 deles, tá? Eu conversei com alguns aposentados que estiveram por aqui nessa manhã para acompanhar essa votação. Eles disseram que isso é muito positivo, isso atende, isso de forma auxilia eles, ajuda esses aposentados, principalmente os que ganham menos, né? É um benefício que vem, de certa forma, muito importante, mas não é a proposta que eles queriam, não é a proposta que atende, o principal pedido deles, que é a isenção desse desconto de 14% no salário deles por conta da Previdência todos os meses. Então, eles disseram que a inscrição continuou. Também, durante a sessão, o deputado Gerson Claro, que é o presidente aqui da Casa de Leis, ele disse que foi criada uma comissão temporária para acompanhar a previdência e de eventual déficit atuarial do regime de Previdência de Mato Grosso do Sul, tá? Então, essa comissão temporária aí, ela visa a sustentabilidade fiscal e previdenciária a longo prazo. Os membros dessa comissão, os deputados Paulo Duarte, Roberto Rachiotta, Pedro Cianeto e também a deputada Gleice Jair. Então, esses deputados agora vão continuar aí essa intermediação com o governo do Estado acompanhando todo esse processo da Previdência. Eu conversei com o deputado Pedro Cianeto agora há pouco. Ele disse que realmente essa discussão não termina por aqui. Eles vão tentar ainda atender ao pedido dos aposentados, mas que não é algo simples. A Previdência tem que ser estudada, tem que ser feito todos os cálculos ao longo dos anos para que possam chegar a uma proposta realmente melhor. Mas a novidade é o custo-benefício, o auxílio-benefício para esses aposentados aí cerca de R$ 300 por mês e vai agregar até 2 mil aposentados aqui de Mato Grosso do Sul. Por mais que seja pouco, né, Gerson? Beneficia e agrada, né, os aposentados, né? Agora conta para a gente aí como é que amanheceu a nossa belíssima Campo Grande? Como é que está o clima? Como é que está o tempo aí em Campo Grande, Gerson? Olha, a gente teve aí uns dias de clima bem amendo aqui em que as temperaturas baixaram antes dos últimos dias, mas hoje já voltou um calor aqui para a Capitão. Nesse momento, 30 graus, a temperatura esperada para hoje é de 23, mínima de 22, com certeza, ali com o passado dia, ali nas últimas horas do dia e à noite, o tempinho vai ficar mais fresco porque geralmente vai não chegar ali a cada 20 graus. Mas por enquanto o calor está forte aqui em Campo Grande. Gerson, obrigado pelas suas informações, direto de Campo Grande, trazendo aí os destaques aí da nossa CBN Campo Grande. Qualquer informação está lá no nosso portal, né, Gerson? No rcn67.com.br, está tudo sempre atualizado lá, não é verdade? Exatamente, Thiago. Eu agora já estou a caminho da redação da CBN, saindo da Assembleia. Vou subir todos os detalhes e informações porque realmente teve muita informação nessa manhã. Quem quiser é só conferir lá no nosso portal. Obrigado, meu amigo, bom trabalho para você. Gerson Vassuf, direto de Campo Grande, trazendo aí os destaques. E aí, está tudo bem com você? Tudo tranquilo? Excelente quarta-feira para você. Daqui a pouquinho tem as ocorrências policiais das últimas 24 horas. E é o seguinte, no nosso pulseira de prata, viu, nós vamos contar a história, né, eu estava conversando com o Alfredo agora de manhã, de um idoso, viu? Esse idoso, ele foi encontrado caído na rodovia BR-262. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Isso aconteceu no finalzinho dessa noite. A polícia está suspeitando, né, que ele tenha sido atropelado por um veículo e que acabou atropelando aí esse senhor e não prestou aí o socorro, né? Mais uma vez, aqui em Traslagos, as pessoas se envolvendo em acidente e não prestando aí o devido socorro. E já, já, depois do intervalo aqui no nosso pulseira de prata, o meu amigo Alfredo, o repórter Alfredo Neto, vai estar trazendo detalhes dessa ocorrência. Eu volto em instantes. É já, já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra DMS Fibra Ener3 Vidro Box Casa dos Sonhos Grupo ICM Bem-vindo à Aleia Três Lagoas Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida você tem subsídios de até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta a sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 em Três Lagoas Fale conosco 993 18 40 73 Aleia casa com seus sonhos Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente visão simples mais antirreflexo mais filtro azul Doze vezes de R$19,99 sem juros Preço único nas armações Por R$49,99 na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de abril de 2024 Consulte o regulamento Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G Produtos com até 50% de desconto Poltrona ou cadeira adulta Por apenas R$34,99 Caixa organizadora transparente De R$89,99 por R$44,99 Tá barato demais Espelho 51 por 111 centímetros Com moldura por R$79,99 E ainda parcela suas compras Em 12 vezes sem juros nos cartões Últimos dias da queima de estoque Loja G Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade Para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mini Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcãozinho 9,99 Tomada milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro e na Rosário Congro 2543 No Jardim Primaveril Telefone 3522-0498 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN sempre traz grandes novidades para você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses E tem crediário próprio, facilitado e especial para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, 160 Centro Passos Calçados Passo a passo com você Tá na hora do Pulseira de Prata E a gente tá de volta aqui com o nosso TVC Agora E agora o bloco das ocorrências registradas no plantão policial No Pulseira de Prata Começando com essa história desse idoso Teve um idoso O idoso, esse idoso foi encontrado, caído na rodovia BR-262 Ele foi socorrido, viu? Pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Isso aconteceu no final desta noite A polícia tá suspeitando que a vítima, esse senhor, que tem 65 anos, ele tenha sido atropelado por um veículo que não ficou no local Atropelou ele Foi embora sem prestar socorro O Alfredo tá no caso e vai trazer detalhes dessa ocorrência, né Alfredo? Que é um absurdo, viu? Mais um absurdo de pessoas que se envolvem em acidente, Alfredo E não presta socorro A polícia consegue identificar com o tempo, Alfredo? O autor aí, né? Esse possível atropelamento aí Ou fica difícil pra polícia fazer uma linha de investigação e chegar ao autor? Bom dia, Alfredo Olá, bom dia, Albert Bom dia a todos que nos acompanham É um pouco complicado porque o local é escuro Não tem iluminação Então fica complicado saber o horário exato que essa vítima foi atropelada E conseguir por meio de imagens Seja do radar que tem ali próximo Ou de alguma empresa nas proximidades Qual o veículo que tem passado no horário ali que essa vítima foi encontrada A única coisa que se sabe É que um caminhoneiro teria avistado essa vítima caída Esse idoso caído ali no meio da rodovia Quase sendo atropelada E parado pra prestar os primeiros socorros Ao perceber que essa vítima estava com escoriações e sangramento Ligou pro SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E também para a PRF que foram até o local Idoso esse que foi socorrido Estava embriagado e estava com escoriações pelo corpo e um sangramento no nariz Foi socorrido sem risco de morte Levado para o Hospital Auxiliadora Como foi um atropelamento Então seria necessário passar por alguns exames mais apurados Esse idoso foi levado para o Hospital Auxiliadora E a Polícia Rodoviária Federal Precisou ficar no local controlando o tráfico Até que a longa fila dos caminhões se desfizessem O local fica no Anel Viário de Traslagos Próximo a um recinto de leilões E de ambos os lados Tanto no sentido Brasilândia quanto no sentido São Paulo Estavam abarrotados de caminhões que formaram a fila longa ali com mais de 300 metros Foi necessário ali um trabalho de orientação do tráfico Até que essa fila fosse desfeita Para que os veículos pudessem prosseguir normalmente E a Polícia Rodoviária pudesse coletar as informações ali do local do crime Para poder anexar ali no boletim de ocorrência sem risco de acidente Já que por conta do alto fluxo até a equipe policial estava correndo risco O local não tem acostamento, não tem extensão ali da pista É apenas as duas faixas de ida e volta Então tornou ali o tráfico de caminhões pesados muito mais perigosos Para quem estava acompanhando a situação Para os agentes e também para os socorreristas do SAMU Que conseguiram ali parar o tráfico e socorrer essa vítima Agora é a segunda delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso E vai tentar por meio de imagens de câmeras de comércios do local Levantar qual o veículo que passou naquele horário E se o idoso lembra, após ele ser ouvido aí Se ele lembra qual teria sido o veículo que teria acontecido Para fazer parte desse inquérito e assim solucionar essa investigação E descobrir quem foi o autor desse atropelamento E por que não ficou para prestar socorro para a vítima E conversar com os policiais rodoviários federais E explicar o que teria ocorrido na noite de ontem Finalzinho da noite, já era meia noite E aquele local escuro, ermo, aonde essa vítima acabou sendo atropelada Eu fico pensando, Alfredo, será que não dói? Será que não pesa a consciência da pessoa? Porque quando você passa por cima de qualquer objeto O Alfredo sabe, o Alfredo dirige A gente dirige, a gente tem habilitação aí Há um tempo a gente sabe Qualquer objeto que está na pista De repente seja um objeto, um pedaço de madeira A gente já sente Imagine essa pessoa Se ela chegar, Alfredo, e falar Que ela não viu Que ela atropelou esse idoso É impossível, né? Provavelmente o carro deve estar danificado Deve ter, o carro deve ter ficado danificado Com certeza Essa pessoa deve ter visto sim esse idoso Alfredo, a gente viu também que Aí, o local onde o serviço de atendimento móvel Foi fazer aí o socorro A gente viu que não tem acostamento mesmo Ali é bem difícil ali pra transitar com bicicleta Até andar, muitos andarilhos que a gente vê aí na rodovia Nas pistas É um local bem difícil, né? E perigoso também É, é um local perigoso No momento que eu estava ali acompanhando a Polícia Rodoviária Federal Passavam umas mulheres que vinham das fábricas de Transagoas Para a residência delas Para poder descansar depois de uma longa jornada de trabalho E utilizava ali a lateral da rodovia como acesso Acesso esse que é extremamente estreito Não cabe nem sequer uma bicicleta direito É perigoso ali ainda bater a carroceria de algum caminhão No guidom dessas bicicletas Essa pessoa desequilibrar e cair embaixo do veículo Uma pista ali que tem no máximo sete metros de largura Três e meio pra cada lado Que é o limite ali de veículos longos Como os caminhões que tem aí esse acesso lateral Às vezes precisam tomar a pista contrária Para que os pneus do lado direito não caiam na lateral da pista Até foi aventada a hipótese, Albert Que a vítima pudesse ter colidido na lateral de um caminhão Se desequilibrado, batido na lateral de um caminhão E caído logo em seguida O que poderia até explicar Porque no escuro, um caminhão alto, pesado Onde o motorista tem dificuldade de olhar nos pontos cegos Que são os retrovisores do veículo Facilmente não conseguiria perceber um acidente como esse Mas, é claro, foi uma hipótese aventada E agora a polícia trabalha para tentar identificar Se foi um carro que atropelou essa vítima Como foi repassado para a polícia rodoviária federal Ou se a vítima, de fato, tenha se desequilibrado ali Por conta da embriaguez Colidido a abarroada ali na lateral de algum caminhão E sofrido essa queda, sofrido essas escoriações O que se sabe é que, por sorte, essa vítima não foi atropelada Local escuro, a vítima caída ao solo ali na rodovia Veículos pesados, onde exigem uma certa distância Para poder fazer a frenagem E, por sorte, o livramento de Deus Esse idoso acabou sendo socorrido com vida E não foi atropelado por outro veículo Que utilizava a via ali, Albert Eu não tinha pensado nisso, Alfredo Também tem veículos, né, veículos grandes Caminhões, né Que, de repente, ao cruzar aí com qualquer pessoa Nem vai ver, né, Alfredo, né A gente costuma dizer, né, que esses caminhões aí Tem o ponto cego, né Não consegue ver determinadas pessoas Um caminhoneiro Ou esse caminhoneiro aí Ou um motorista de ônibus Acaba não conseguindo ver aí um ciclista Um pedestre Então tem que tomar muito cuidado Alfredo, fica comigo aí Que eu vou dar um recado aqui, ó Atenção você que procura qualidade E os menores preços Ó, não perca tempo Sabe pra onde você tem que ir? Passa os calçados Sabia? Uma loja completa Que tem tudo que você precisa Você vai encontrar na Passa os calçados Aqui entre as lagoas Olha, você vai encontrar calçados Bolsas Acessórios Femininos Masculino Infantil Eletrônicos Brinquedos E o melhor Tudo Tudo, viu Ó, o pessoal parcela pra você em até 10 vezes E o crediário é próprio Chega lá, ó Leva lá o RG lá e o CPF Crediário próprio e facilitado Chega lá Procura o meu amigo Zé Carlos Fala que foi o Albert que pediu, viu Não fique de fora Venha conferir as melhores ofertas Na Passa os calçados Visite hoje mesmo A Passa os aqui em Trasagoas Que fica na rua João Carrato Número 160 No centro Tem um telefone lá Que é o 9266-8686 Ou 2104-6767 Passa os calçados Passo a passo com você Grande abraço pra turma lá da Passa os calçados Todo mundo sempre ligadinho aqui no nosso TVC agora E a gente continua a ver com as ocorrências registradas No plantão policial Alfredo Hoje pela manhã, inclusive Até junto com o Israel Espíndola Eu vi você falando da prisão, né A polícia conseguiu identificar O celular Chegar até o celular Daquele homem que foi vítima de latrocínio Que é o roubo seguido de morte Conta pra gente detalhes dessa ocorrência, Alfredo Como que a polícia conseguiu chegar Até esse estabelecimento aí E pegar o celular e entregar aí Pra esposa da vítima Foi isso, né, Alfredo? Isso mesmo, Albert Ontem o SIG conseguiu por meio de investigações Fazer o levantamento de dados Que esse aparelho celular Estaria sendo utilizado Em mediações do bairro Guanabara Após identificar que o sinal do celular Estava sendo emitido Na rua Yamaguchi-Cankit, no bairro Osmar Dutra Os policiais conseguiram fazer a abordagem De um homem de 35 anos Que tem uma loja que faz ali A manutenção de aparelhos celulares E que o mesmo confessou Que o aparelho celular A qual os policiais estavam procurando Estava no local Ele foi até um anexo ali Dessa loja Onde pegou esse aparelho celular E entregou para os Para os investigadores E disse que uma pessoa Teria ido até aquele local No dia 28 Deixado o aparelho celular Para manutenção Dito que voltaria E não retornou E desde então O mesmo estaria lá Questionado sobre a ordem de serviço Com os dados do solicitante Com o orçamento O que seria feito no aparelho celular Qual que era o tipo de problema A ser sanado O mesmo disse que não teria feito Essa ordem de serviço E os policiais estranharam Porque isso é de praxe Nas empresas que fazem Manutenção de aparelhos celulares E os policiais pediram Para averiguar o aparelho Durante a verificação Os policiais constataram Que o celular teria sido Resetado Toda a memória dele foi apagada E esse homem de 35 anos Estaria usando o celular Para uso pessoal Teria instalado um aplicativo De WhatsApp E estaria com o número pessoal Utilizando esse aparelho Questionado O homem disse que Depois do dia 28 O solicitante Não indo buscar o aparelho celular O mesmo Acabou aí Se apoderando E utilizando o celular Para uso pessoal Para atender os clientes Que iriam até a loja ali Fazer o pedido De manutenção De outros aparelhos Os policiais então Perguntaram Quem seria essa pessoa O mesmo disse que Não sabia o nome Mas o endereço Levou os policiais até lá Onde não foi localizado Esse cidadão E na delegacia Lá no SIG O mesmo foi confrontado Com uma foto Onde ele reconheceu Sendo a pessoa Que teria levado O celular No dia 28 Os policiais Então informaram A esse homem Ao homem de 35 anos O empresário O dono dessa loja Que aquela pessoa Da foto Que teria levado O celular No dia 28 Naquela loja Era o dono Da residência A qual Um dos suspeitos De terem matado O Anderson Moreira Do nascimento Teria se escondido Após o crime E que após Matar o Anderson Tanto o homem De 29 anos Quanto o outro De 38 Teriam se escondido Naquela casa Onde eles teriam Esperado passar O momento Para poder Desfazer Dos bens Subtraídos Da vítima Que seria um carro E também um aparelho celular Carro esse Que foi encontrado Ainda pela manhã Do dia 28 Em uma região de mata E o celular Que foi repassado O homem de 35 anos Foi autuado Em flagrante Pelo crime De receptação Dolosa E vai responder O processo Fechado Caso não consiga Pagar a fiança Arbitrada pela polícia Civil Ou é claro A justiça Passando pela audiência De custódia Seja decretada A prisão Mas é claro Um caso que vai ser passado Ainda pela audiência De custódia E chamou atenção Porque o caso Que foi registrado Semana passada No dia 27 Quando o Anderson Foi encontrado morto Ali na BR-2002 Ainda continua Ganhando novos capítulos E o inquérito Segue aberto Ser investigado Pelo CIG E também pela Terceira Delegacia De Polícia Civil Robert Coisa hein Alfredo Que coisa hein Celular Então na hora de comprar Um celular Tem que tomar muito cuidado Foi preso Por receptação Agora Alfredo Vamos mudar de assunto Porque outro assunto Que é ruim A gente está debatando A gente sempre está falando Todos os dias O Estado inteiro está falando Olha só Violência doméstica Um homem Deslocou o braço Da companheira Da companheira Durante uma violência Doméstica Ele acabou sendo preso Esse fato aconteceu No Jardim Cangalha Conta a história Desse covardão Mais um emocionado Mais um homem Que infelizmente Mais um Entra na estatística Dos covardes Alfredo É Albert O homem de 38 anos Foi preso Em flagrante Após a vítima De 32 Ligar na DEAN A Delegacia Especializada De Atendimento A Mulher E relatar O ocorrido Que teria sido agredido E estaria com o braço Deslocado Devido às agressões O delegado E policiais civis Foram até o local Onde conversaram Com a vítima E durante rondas No local Conseguiram localizar O suspeito Escondido na casa De um vizinho Onde foi dado Voz de prisão A esse homem De 38 anos Que em 2021 Já teria respondido Pelo crime De tentativa De homicídio O mesmo Recebeu voz De prisão E foi levado Para a DEAN Onde foi autuado Em flagrante Pelo crime De lesão corporal Dolosa Violência doméstica E também por injúria A mãe do suspeito Também foi levada Para a delegacia Porque ela teria Testemunhado as agressões E acabou testemunhando Em desfavor do filho Porque teve que contar Na íntegra O que aconteceu Se não Incorrer no crime De falso testemunho A vítima Após ser ouvida Na delegacia Foi levada Para a UPA Unidade de Pronto Atendimento Onde passou por exames médicos O mesmo Não tem direito De fiança E segue Na carceragem Da primeira delegacia De polícia civil Aguardando pela audiência De custódia De custódia Para ver se vai ganhar O benefício De responder O processo Em liberdade Ou será encaminhado Para o presidente De segurança média Jovem Está aí Mais um emocionado Alfredo Fica aqui comigo Porque ainda tem mais ocorrências Mais ocorrências registradas No plantão policial Porque agora eu vou falar Da Loja G Loja G Promoção válida Até o dia 14 de abril Ou enquanto durarem os estoques Você vai conferir aí Boleira pluma Com tampa de vidro 30 centímetros De R$ 49,99 Por R$ 39,99 Cada Tem banqueta adulta Preta De R$ 19,99 Por R$ 14,99 Cada Caixa Está precisando de uma caixa organizadora Tem caixa organizadora Transparente Com roda 78 litros De R$ 99,90 Por R$ 69,90 Estou precisando de uma, viu? E ó Cada almofada decorativa Com zíper 45 por 45 centímetro De R$ 29,99 Por R$ 19,99 Cada Tem lixeira de inox Com pedal Aquela que abre ali 3 litros De R$ 59,99 Por R$ 39,99 Balança para banheiro Quadrada Até 180 quilos De R$ 69,99 Por R$ 39,99 Lembrando Parcelamento Em até 12 vezes Sem juros Então Corre Loja G A gigante Do seu lar Dá uma passadinha lá Viu? Bom, a gente volta aqui Com as ocorrências registradas Do plantão policial Nas últimas 24 horas Porque a polícia civil Também prendeu Em flagrante Um homem Que arremessou Uma pedra Isso na cabeça Da companheira Alfredo Até onde Nós vamos parar aí Com esse tanto De ocorrência De violência doméstica Que vem acontecendo Aqui no nosso município Explica pra gente Conta pra gente Também essa história Essas são as que são Registradas Tem outras Que superam Essas quantidades De registros Que acabam aí Não sendo noticiados Porque a polícia Não é chamada As vítimas Não procuram a delegacia Na manhã de hoje A polícia civil Acabou sendo chamada Pra comparecer Na UPA Unidade de pronto atendimento Onde uma mulher De 41 anos Estaria sendo atendida Após levar uma pedrada Na cabeça Descerida pelo Ex-companheiro Durante As 6 horas da manhã Ali na rodoviária Durante esse atendimento A mulher relatou Aos policiais Que vem sofrendo Com o mesmo Que teria invadido A residência dela Feito ameaças Inclusive agressões E que o mesmo Não aceitando O termo do relacionamento Teria desferido Essa pedrada Contra a cabeça Da vítima Que precisou ser socorrida E levada pra UPA Após ela receber Uma sutura ali No pequeno ferimento Que teve Foi liberada Recebeu alta E foi levada pra DAM De posse das informações Aonde o homem Poderia estar Os policiais civis Da DEAN A Delegacia Especializada De Atendimento A Mulher Compareceram até A empresa Que o mesmo Trabalha Na rua Urias Ribeiro Conhecida como Estrada Boiadeira Aonde o mesmo Foi localizado E preso Em flagrante Pelo crime De violência doméstica Lesão corporal Ameaça Injúria Entre outros Como invasão De propriedade E danos O homem Que já tem duas passagens Por homicídio Uma praticada Em 2007 E outra Em 2001 2021 Perdão Foi levado Pra carceragem Da primeira delegacia De polícia civil Aonde passou Por exemplo De corpo de delito E fica agora A disposição Da justiça Para poder Ser levado Até o fora Onde passará Pela audiência De custódia E posteriormente Levado para o Presídio de Segurança Média De Translagoas Albert Alfredo Obrigado pelas suas informações Você viu aí Setor policial Movimentado aí Nas últimas 24 horas Bom trabalho Meu amigo E amanhã o Alfredo Está de volta Trazendo as ocorrências Que foram registradas Hoje No nosso Amanhã Amanhã cedinho Bem cedinho Junto com Israel Juntamente com Antônio Luiz Aí No nosso RCN Notícias Ó A gente ainda continua Falando De violência doméstica Só queria destacar Aqui pra vocês Matéria que foi Essa matéria aqui Que está aqui No nosso Jornal do Povo Trimestre registra 255 casos De violência Contra mulheres Vou até mostrar Pra vocês aqui Pra você que está Não vou chegar aqui pertinho Aqui Destaque viu Do nosso Jornal do Povo Infelizmente Matéria feita aqui Pelo Sidney Cardoso Em 90 dias Translagoas já registrou Só pra você ter uma ideia 255 Boletins De ocorrências De violência doméstica E um feminicídio Esses dados São da Secretaria De Estado de Justiça E Segurança Pública Aqui do Estado Do Mato Grosso do Sul Que aponta a média De dois casos por dia No município Só pra gente ter uma ideia Dois mil e vinte e quatro Segundo o levantamento Da Sejusp O primeiro mês Do ano Registrou Oitenta e sete casos De mulheres agredidas Já em fevereiro Foram contabilizados Noventa ocorrências Na Delegacia de Atendimento À Mulher Adan Então tá aqui ó A matéria Que o pessoal aí Conferiu aqui No nosso Jornal do Povo Tá aqui ó O pessoal quiser aí É só adquirir Viu O nosso Jornal do Povo aí Tá Bom e a gente continua aqui Com o nosso TVC agora Né E agora a gente vai mostrar Aqui a participação Do pessoal né O pessoal que participa Com a gente Manda aquele beijo Manda aquele abraço Então vamos interagir Com a turma aqui ó Cultura FM TVC HD Três agosto A gente vê aqui A participação aqui Do Ivan Nilson Da Silva Borges Tá ele aí Com seus emojis Né Abraço pra você Ivan Nilson Obrigado pelo carinho Viu Sueli Fernandes Mandando bom dia Obrigado Sueli Fernandes A Cleide Silva Mandando aquele bom dia especial Beijo pra você Cleide Obrigado pelo carinho também O Benê também tá ligado aqui Bom dia Meu nobre amigo Albert Silva Mandando aquele forte abraço O Eurípides da Silva Ferreira Ligadinho com a gente Mandando um bom dia E o pessoal vai participando Com a gente Mandando aquele alusão aí Nas nossas páginas Viu Já aqui no nosso JP News Tem a Simone Lúcio Sampaio Mandando bom dia né Pro pessoal do bairro Jardim das Acácias Alô Jardim das Acácias Bom dia pra vocês Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tamo junto Viu Quem mais tá participando aqui A Gizmeire Silvestre Mandando bom dia Obrigado aí Gizmeire Obrigado Viu Obrigado todo mundo Ligadinho aqui junto com a gente No nosso Facebook No nosso portal De notícias Obrigado Obrigado Quer participar Quer ver seu nominho aqui É só mandar Manda seu nome Manda seu endereço O bairro de onde você tá falando Que a gente vai mandar aquele abraço Pra vocês aqui Beleza Seguinte Pessoal participa aqui Junto com a gente Mandando aquele alusão Porque a seguir Nós vamos falar que os vereadores Aqui de Transagoas Aprovaram por unanimidade Um reajuste salarial Para os servidores do Legislativo E também o Executivo Municipal Eu volto em instantes Contando detalhes dessa história É rapidinho E aí Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcrede Leituga Saúde Casa dos sonhos Grupo em 100 Bem-vindo Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta Sua casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases Um mais oitocentos gramas Quarenta e sete e noventa e nove Lenço umedecido Mini Love and Care Nove e noventa e nove Ômega três Vinte e cinco e noventa e nove Talcão anjinho Nove e noventa e nove Tomada milagrosa Vinte e oito e noventa e nove Peça já seu cartão Sete Farma E tem até cinco dias para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp e na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Aproveite os últimos dias da queima de estoque Loja G Produtos com até cinquenta por cento de desconto Travesseiro Sensação ou Soft Fibra De dezenove e noventa e nove Por nove e noventa e nove Tá barato demais Edredom Casal Premium Por apenas vinte e nove e noventa e nove Varal de chão com abas De noventa e nove e noventa e nove Por sessenta e nove e noventa e nove E ainda parcela suas compras Em doze vezes sem juros nos cartões Últimos dias da queima de estoque Loja G Oferta imperdível do Instituto Visão Solidária Compre um e leve três Lente visão simples mais antirreflexo Mais filtro azul Doze vezes de dezenove e noventa e nove Sem juros Preço único nas armações Por quarenta e nove e noventa e nove Na compra do óculos completo Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato, duzentos e oito centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Promoção válida para o mês de abril de dois mil e vinte e quatro Consulte o regulamento Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCM Sempre traz grandes novidades pra você Hoje vamos falar da Passos Calçados Uma loja completa com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios Masculinos, femininos, infantil Além de eletrônicos, brinquedos e muito mais E o parcelamento aqui na Passos Calçados É em até dez vezes E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você Passos Calçados Fica na rua João Carrato, cento e sessenta centro Passos Calçados Passo a passo com você Comunicado A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região Por isso, mais fácil de ganhar Comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O MSCAP está sorteando trezentos Trezentos, trezentos mil reais Isso mesmo, trezentos mil reais De uma só vez É dinheiro pra ajeitar a vida No primeiro e segundo sorteios Dez mil em cada No terceiro, quinze mil No giro da sorte Vinte e cinco prêmios de dois mil reais E no quarto sorteio Trezentos mil reais Isso mesmo, trezentos mil De uma só vez MSCAP, ajude e concorra Tá na hora do TVC Emprego E aí, você tá sem emprego? Você quer voltar pro mercado de trabalho? Pois é, a gente tem um quadro Só pra você que é o nosso TVC Emprego, viu? Tem algumas oportunidades pra você Que tá fora do mercado de trabalho E eu quero dividir e compartilhar isso com você Vamos colocar aqui na tela Aqui pro pessoal aí, ó Analista de recebimento fiscal Olha só o salário, viu? Três mil reais Essa vaga de analista de recebimento fiscal Três mil reais O telefone tá na tela, ó Quarenta e um Trinta e vinte e sete Sete e sete e trinta e cinco Tá aí uma ótima oportunidade aí, ó Três mil reais Analista de recebimento fiscal Outra oportunidade Montagem de pastel É isso mesmo, olha lá, ó Montagem de pastel Salário aí de mil e quinhentos reais De repente, se você se interessou aí Nesta oportunidade Entre em contato no telefone Que tá aí na tela Que é o 9 9 3 4 9 12 0 5 9 9 3 4 9 12 0 5 Outra oportunidade pra você que tá procura De um tão sonhado emprego Que é essa daí, ó Eletricista de autos Eletricista de autos Salário de mil e seiscentos e setenta e quatro Mais quarenta centavos Gostou dessa oportunidade também? 9 9 8 0 9 37 48 9 9 8 0 9 37 48 Tá aí ótimas oportunidades pra você que tá fora do mercado de trabalho Ou então, tem nenhuma dessas vagas aí que te interessa Faz o seguinte, dá um pulinho lá na Casa do Trabalhador Que fica na Rua Munir Tomé, número 86 No centro aqui em Três Lagoas Porque todos os dias Três Lagoas eu falo Fala pros meus amigos que não moram aqui em Três Lagoas Né, pra conhecer Três Lagoas é um celeiro de oportunidades Basta você procurar Procurou, se qualificou Tem emprego aí pra toda a vida, viu? Agora eu vou dar um recado Alô você de Três Lagoas Presta atenção nesse recado, viu? É, chegou a sua vez De ter a experiência Claro Fibra Com uma oferta imperdível Só pra você ter uma ideia 500 Mega com Globoplay Isso por apenas R$ 59,90 por mês Nos três primeiros meses, viu? É isso mesmo, ó 500 Mega por R$ 59,90 por mês Bom demais, né? E a sua oportunidade de ter a banda larga Mais rápida E a rede Wi-Fi mais estável do Brasil E ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming Então corre, aproveita a sua oferta imperdível 500 Mega com Globoplay Por apenas R$ 59,90 por mês Isso nos três primeiros meses E aí, você vai ficar de fora? Não, né meu amigo? Então faz o seguinte Liga aí, ó No telefone 0800 720 1234 Ou acesse claro.com.br Vem pra claro, viu? E vem fazer o seu mute Claro, você merece um novo Consulte condições de aquisição Então vem pra claro E a gente continua com as notícias, né? Aqui do nosso TVC agora Porque conforme já antecipamos Nos nossos telejornais aqui no Grupo RCN A maior parte dos vereadores de Transagoas Havia sinalizado o interesse Em mudar de partido Durante o período da janela partidária Que termina agora na sexta-feira Até o momento, oito deles já fizeram a mudança Confira na reportagem do Emerson Williams Durante a sessão ordinária de terça-feira, 2 de abril Os vereadores aprovaram reajuste salarial aos servidores municipais Desde o mês de fevereiro O sindicato que representa a categoria Tem tratado com a Câmara e o Poder Executivo Sobre o reajuste salarial Que é apresentado ano a ano O projeto precisava ser aprovado ainda neste mês Devido ao prazo previsto na legislação de ano eleitoral De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Luciana Brassal, o ganho deve superar o risco de uma perda salarial A gente teve muita dificuldade e ansiedade para resolver essa questão Não é fácil toda essa demanda Mas a primeira proposta era o 4,62 que foi o mesmo ofertado aos administrativos da educação E zero no VA e no VR E depois de muita conversa, muito diálogo O prefeito entendeu que é importante essa valorização do servidor E nessa gestão, Ângelo Guerreiro, nesses dois mandatos Nós conseguimos receber um valor que Muito pouquinho acima da inflação Somando todos os períodos E isso faz com que o servidor tenha tido nenhuma perda salarial em relação à inflação Ao todo, cerca de 3.600 servidores públicos da Câmara Municipal e da Prefeitura Irão receber o reajuste de 6,79%, 2,2% a mais do que a inflação Que atualmente se configura em 4,5% Apesar de ter considerado um reajuste significativo A presidente afirma que outras duas demandas do sindicato Não foram contempladas pelo projeto do reajuste Poderia ter sido melhor se nós tivéssemos conquistado Um aumento também no vale alimentação e no vale refeição Que não foi contemplado Mas é muito melhor você ter um aumento no salário base Que vai repercutir em outras coisas Inclusive na aposentadoria do servidor Tem um efeito cascata na questão do acordo coletivo Com o tempo de serviço, com a progressão, promoção e tudo mais O projeto foi aprovado por unanimidade entre os vereadores e em turno único Agora ele segue para a sanção do prefeito Ângelo Guerreiro Caso aprovado, os servidores receberão valor reajustado no mês de maio Juntamente com o saldo retroativo que conta a partir do mês de março Segundo o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Epc Jr. Tonhão As tratativas foram realizadas seguindo as prioridades do município Eu participei de quase todas essas reuniões entre sindicato e prefeitura municipal Algumas inclusive com a presença do secretário Tabone Todas com o secretário Tabone e com o diretor de recursos humanos o Pedro Mas algumas com o doutor Gusmão que é o nosso procurador jurídico Outras com a Soila que é a nossa secretária de finanças Outra com o próprio prefeito Nós fizemos essas reuniões Nós tivemos essas tratativas E não foi da noite para o dia que isso aconteceu Não foi uma questão de uma semana Foram questões de meses De tratativa, de respeito, de conversa, de negociação Até chegar nesse ponto que corresponde aí E atende mais de 3 mil servidores Uma outra demanda apresentada pelo sindicato É o plano de carreira dos servidores do município Que ainda falta ser concretizado As tratativas já têm ocorrido E uma legislação que regulamenta os diversos cargos Que compõem a administração Deve ser apresentada ainda neste ano De acordo com o vereador Que tem participado das negociações Tenho participado disso desde o início também É um sonho acalentado há muitos anos Pelo sindicato Pela administração da mesma forma Nós temos que organizar O ordenamento jurídico dos servidores aqui São várias leis E nós precisamos fazer um compilado de tudo isso Revogando as disposições anteriores E fazendo com que as nossas classificações aqui De servidores sejam claras Transparentes Que é o que mais importa Para a população, para o servidor E para a própria administração Que precisa ter um regramento A respeito disso A gente está bem confiante E a gente espera que nos próximos dias Nós tenhamos novidade Sobre a tramitação do mesmo aqui na casa É, que bom, hein Que a Câmara Municipal Conseguiu aprovar aí Esse reajuste dos servidores Vamos falar de coisa boa Está todo mundo participando da promoção Casa dos Sonhos Só falta você Você tem que comprar aí Nas empresas parceiras Você tem que comprar Nas empresas parceiras, viu Promoção Casa dos Sonhos Como é que faz para participar, Albert? Você vai ter que preencher o cupom virtual O cupom, hoje não é mais aquele Que você assinava, não Agora é virtual, viu Tem um QR Code, tá Então você vai concorrer Às chaves que podem abrir A Casa dos Sonhos De repente, Albert Eu estou com alguma dúvida Pode tirar essas dúvidas No nosso portal rcn67.com.br Barra Casa dos Sonhos Ó, vou soprar aqui Internet Sabe a internet da Casa dos Sonhos? Está garantida Sabe com quem? DMS Fibra A melhor internet de Três Lagoas Ó, vou soprar outra coisa aqui Energia solar Sabe com quem? Sabe com quem? Ener3 A sua Casa dos Sonhos Também vai ter energia limpa Sustentável Com a energia solar Da Ener3 Promoção Casa dos Sonhos Mais uma Hiper, mega promoção Do grupo RCN Porque juntos A gente faz A diferença Então ó, participa Estou torcendo por você Participa aí Sexta-feira tem mais Sexta-feira tem mais Selecionados aí Então ó Fica de olho Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Só aqui No nosso grupo RCN E olha só Veja a seguir Professores e trabalhadores Do Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Anunciaram Uma movimentação Grevista Vão paralisar Vão paralisar Começou hoje Já já a gente volta E a gente vai contar detalhes Desta greve Eu volto em instantes Bem-vindo a Aleia Três Lagoas Condomínio fechado Com construção eficiente Exclusiva E segura Entrada facilitada E com o Minha Casa Minha Vida Você tem subsídios De até 53 mil reais Vendas aceleradas Corra e garanta A sua Casa Aleia Visite nossa loja Rua João Carrato 333 Em Três Lagoas Fale conosco 993184073 Aleia Casa com seus sonhos Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados Bolsas Acessórios Masculinos Femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos E muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado E especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160 Centro Passos Calçados Passo a passo Com você Está precisando De tintas de qualidade Preço baixo Corre para o mundo Mundo das Tintas Agora com duas lojas Para melhor atender Três Lagoas e região Aqui você encontra Marcas como Souvenil, Coral e Luxcolor Com os melhores preços E excelentes condições De pagamento Traga seu orçamento Aproveite para conhecer Nossa nova loja Na rua João Carrato Esquina com Orestes Prata Tibere No centro E na Rosário Congro Dois mil quinhentos e quarenta e três No Jardim Primaveril Telefone trinta e cinco Vinte e dois Zero quatro nove oito Mundo das Tintas O nome forte em tintas Vidro Box Vinte e cinco anos De dedicação e excelência Desde mil novecentos e noventa e nove Atendendo três lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado de forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas de cada obra Residenciais ou comerciais Vai construir? Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva a qualidade a sério Rua João Carrato Mil e quarenta Está se programando para viajar Ou vai rodar pela cidade Precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina Está aqui na rede de postos Sete Mares Nos postos Atlantique Sete Mares Maresias e Maré Você encontra tudo o que você precisa Combustível de qualidade Troca de óleo Conveniência E o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia Feito de postos Sete Mares Tudo o que você e o seu veículo precisam Comunicado A premiação do MSCAP é exclusiva para a nossa região Por isso mais fácil de ganhar Comprando você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande O MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais Isso mesmo, 300 mil reais De uma só vez É dinheiro para ajeitar a vida No primeiro e segundo sorteios 10 mil em cada No terceiro 15 mil No giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil de uma só vez MSCAP ajude e concorra Professores e trabalhadores Do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Anunciaram um movimento grevista E também a paralisação Começou hoje A reivindicação é por reajuste salarial O Israel Espíndola tem mais informações E a partir desta quarta-feira O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Aderiu à paralisação A greve é do corpo docente E também dos técnicos Que reivindicam a reestruturação E também os ajustes salariais Sobre este assunto Eu vou conversar agora Com o professor Kader Assad Ele que está representando aí O sindicato Sinacef É isso mesmo A paralisação é justamente Para a reestruturação salarial Isso Israel Nós em Assembleia Liberamos pela paralisação Pela greve Aqui no Instituto Federal Nos 10 campos Mais reitoria Foi uma Assembleia Bem participativa Tivemos 391 votos favoráveis Pela greve Quanto 38 contra Então é uma greve Que vem forte Pela recomposição salarial Nós temos um salário corroído Desde 2010 Que nenhum dos reajustes Que foram feitos Chegaram ao nível da inflação E hoje a gente já tem Uma defasagem De mais de 53% Do salário dos técnicos E mais de 39% Do salário dos docentes Então assim Já desde o ano passado Estamos em mesa de negociação Com o governo federal Mesas cansativas Na qual a gente tem Pleiteado Não só nosso reajuste salarial Mas uma reestruturação Da carreira Técnica administrativa E docente Para que a gente tenha Uma instituição cada vez melhor Cada vez mais forte Também é pauta dessa greve Uma recomposição orçamentária Dos institutos federais Porque nos últimos seis anos A gente teve quase nenhum reajuste Nesse orçamento do campus No campus e do instituto federal E isso federal Falando aqui das IFES Das instituições federais de ensino Tanto do instituto federal Como das universidades federais Isso é muito problemático E é importante que a gente Garanta essa recomposição orçamentária Para que a gente possa oferecer Um melhor serviço Para a população Três-lagoense E nacionalmente Agora professor Carlos Já falou que já está em negociação O governo já se posicionou Em querer ouvir Essas reivindicações? Sim No mês passado Conseguimos uma mesa Com o Camilo Santana Que é o ministro da educação Também Semana passada Os técnicos administrativos Conseguiram uma cadeira Tanto com o Camilo Santana Como a ministra do MGI E assim São três ministérios Que a gente tem centro Para negociar Ministério da Fazenda O MGI da gestão e inovação E o Ministério da educação Então essas mesas Acontecem em paralelo E através do FONASEF Que é o Fórum Nacional Das Organizações Públicas Federais Então o FONASEF Que tem sentado De forma conjunta E individual Porque cada categoria Tem suas especificidades Para que a gente possa Pleitear Todas as reivindicações Que estão colocadas Na nossa agenda Agora professor A paralisação começa Nesta quarta-feira Dia 3 de abril Nós temos aí Mais de 70% Da adesão Tanto do corpo docente Quanto dos técnicos Previsão de retorno Às atividades A greve Ela foi instaurada Com um tempo indeterminado A gente a partir de agora Vai instaurar O comando local de greve E o central de greve Para que a gente possa Fazer as articulações Necessárias com a gestão E também Nacionalmente Para entender E ir repassando E ir negociando Com o governo federal Então a partir de agora A gente entra Em estado de greve Estamos em greve E aí A gente vai fazendo As nossas assembleias E assim sendo A gente vai entrar Ou sair Continuar na greve Ou sair da greve De acordo com as negociações Vale ressaltar E pontuar Que essa iniciativa Foi do campus De Mato Grosso do Sul Não Assim É um movimento nacional Que está acontecendo Os técnicos Da Universidade Federal Já estão paralisados Desde o dia 11 do 3 Nós paralisamos a guia Agora dia 3 do 4 E os docentes da UF Têm uma previsão De mais ou menos Lá pelo dia 15 de abril Iniciar uma greve também Então é uma greve Conjunto do Serviço Público Federal Tá certo Obrigado pelas informações Então tá aí então A adesão do campus Do Instituto Federal De Mato Grosso do Sul Aqui em Três Lagoas Para a paralisação Volto aos estúdios Olha, deixa eu dar um recado Legal pra você Porque há mais de 25 anos No mercado De Três Lagoas A vidrobox É referência Em vidros E esquadrias de alumínio Com foco inabalável Em produtos de qualidade E tecnologia de ponta A vidrobox também mantém Um padrão de excelência Que supera suas expectativas Cada projeto é tratado De forma personalizada Garantindo que suas necessidades Sejam atendidas com perfeição Então ó Confie na vidrobox Viu? Pra transformar os seus ambientes Com mais elegância E sofisticação Passa lá na vidrobox Fala com os vendedores Eles vão te auxiliar Na escolha certa Vidrobox Fica aqui em Três Lagoas Na rua João Carrato Número 1040 Passa lá Visita a vidrobox Viu? Leva o seu projeto E descubra Por que que a vidrobox É a escolha número 1 Em vidros E esquadrias de alumínio Vidrobox Qualidade e inovação Em cada detalhe Passa lá Eu assino embaixo Viu? E olha só Em novembro de 2023 O governo federal Por meio do Ministério da Educação Lançou a campanha Desenrola Fies Com o objetivo De auxiliar Os beneficiários Do Fundo de Financiamento Estudantil O Fies Na renegociação De suas dívidas Com o programa O prazo Para essas negociações Vai até o dia 30 de maio E olha só Com descontos De até 99% Acompanhe na reportagem Do Sidney Cardoso Segundo estimativa Do governo federal Cerca de 1,2 milhão De estudantes Se encontram Inadimplentes Com o programa De financiamento estudantil Para o ensino superior O Fies O coordenador De concessão Do financiamento estudantil Rafael Tavares Explica que os estudantes Devem fazer a renegociação Para aproveitar Os bons descontos Que o programa oferece É uma oportunidade Para esses estudantes Financiados Poderem ter seus nomes Retirados dos cadastros Restritivos de crédito Acabar de vez Por todas Com a dívida As dívidas são referentes A contratos celebrados Até 2017 E com inadimplência Até 30 de junho De 2023 E quem deseja Regularizar a dívida Tem até o dia 30 de maio Para procurar os bancos E aproveitar as oportunidades Oferecidas Pelo Desenrola Fies O programa É destinado Para quem está Com parcelas Em atraso E garante Um desconto De até 99% Desde novembro O Banco do Brasil E a Caixa Estão com condições De renegociação As ofertas De negociações E simulações Estão disponíveis Por meio do aplicativo Dos bancos E também Pelo WhatsApp No caso da Caixa O número é 0800 104 01 04 Já o do Banco do Brasil É o telefone DDD 61 4004 0001 E olha só gente Após o almoço Dá aquela vontade De comer aquele docinho Eu sou suspeito De falar Porque eu amo doces E na Camila Congro Confeitaria Você vai saborear Incomparáveis doces Bolos Tortas Que transformam Essas delícias Em prazeres Do seu dia a dia Camila Congro Viu Confeitaria Fica aqui em Transagosto Na rua João Silva Número 293 E atente também Pelo WhatsApp 99932 5780 Você pode fazer Os seus pedidos De doces De bolos E tortas Pode ser Para aniversário Pode ser Para alguma ocasião Especial Então celebre Com sabor A sua reunião Em família Com seus amigos Com quem? Com a Camila Congro A confeitaria Onde você encontra Os prazeres E as delícias Da boa mesa Camila Congro Aqui em Transagosto Vem E a gente continua Aqui com o nosso TVC agora Vamos para onde Nós vamos agora Vamos para a página Do nosso Facebook Continue participando Com a gente Viu Facebook Olha lá O Facebook Aqui do JP News Mandar um beijo Aqui Para Simone Lúcio Sampaio Está ligadinha Junto com a gente No Jardim das Acácias Alô Jardim das Acácias Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Bom dia Para vocês Obrigado Tamo junto Quem mais Quem mais aqui A Gizmeuri Gizmeuri Silvestre Também está ligadinha Junto com a gente Obrigado Quem mais Sueli Fernandes Alô Sueli Bom dia A Cleide Silva Mandando aquele bom dia Também O Benê Alô Benê Alô Benê O Benê está sempre Ligadinho com a gente O Eurípides da Silva Bom dia Albert A Eudenir Junqueira Alô Eudenir 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 O nome bonito Junqueira Também está ligado Junto com a gente Obrigado Quer participar Participa com a gente Nas páginas Do nosso Facebook São duas páginas Que você pode participar Com a gente Então participa Quer também fazer Aquela denúncia 3509-7500 É o nosso WhatsApp Sugestão de pauta Sugestão de alguma matéria Alguma denúncia Está aí 3509-7500 Além disso Esse WhatsApp Aqui Ele serve para promoções Promoções aqui Do Grupo RCM Tanto aqui para a TVC Quanto para a Band FM Quanto para a Cultura Para você interagir aqui Com os nossos comunicadores 3509-7500 Beleza? Obrigado mais uma vez Pelo carinho Seguinte Nós vamos para o intervalo Rapidinho Já já a gente volta Com mais Aqui no nosso TVC Agora E você fica ligado Porque tem muita coisa Ainda nesta quarta-feira A gente volta em instantes Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Casa dos sonhos Grupo ICN Comunicado A premiação do MSCAP É exclusiva para a nossa região Por isso mais fácil de ganhar Comprando você ajuda O Hospital de Amor de Campo Grande O MSCAP está sorteando 300, 300, 300 mil reais Isso mesmo 300 mil reais De uma só vez É dinheiro para ajeitar a vida No primeiro e segundo sorteio 10 mil em cada No terceiro 15 mil No giro da sorte 25 prêmios de 2 mil reais E no quarto sorteio 300 mil reais Isso mesmo 300 mil De uma só vez MSCAP Ajude e concorra Olá Três Lagoas Você sabe que o grupo RCN Sempre traz grandes novidades Para você Hoje vamos falar Da Passos Calçados Uma loja completa Com os melhores preços É isso aí Tem calçados, bolsas, acessórios Masculinos, femininos Infantil Além de eletrônicos Brinquedos e muito mais E o parcelamento Aqui na Passos Calçados É em até 10 meses E tem crediário próprio Facilitado e especial Para você Passos Calçados Fica na rua João Carrato 160, 100 Passos Calçados Passo a passo Com você Quem ama cuida Por isso a farmácia Sete Farma Cuida de você Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 47,99 Lenço umedecido Mili Love & Care 9,99 Ômega 3 25,99 Talcão Anjinho 9,99 Pomada Milagrosa 28,99 Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 5 dias Para pagar Entrega em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Precisando abastecer o seu veículo É só encontrar aqui na rede de postos Sete Mares Além da troca de óleo e lava jato Como você pode ver A rede de postos Sete Mares Tem tudo o que você e o seu veículo precisa Vem pra rede Estamos aguardando você Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico Por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330, no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado Transmissões ao vivo das sessões e audiências Todas as pautas do Parlamento Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio Siga Alemes também em suas redes sociais E receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular É só mandar um WhatsApp para 3389-6393 Ah, e as portas seguem sempre abertas pra você Tô cada vez mais moderna pra você me acompanhar Eu sou a casa do povo, pode vir, é só chegar Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal TBC Agora A gente está de volta aqui com o nosso TVC Agora Conforme já antecipamos nos nossos telejornais aqui do Grupo RCN A maior parte dos vereadores de Transagoas havia sinalizado interesse em mudar de partido Durante o período da janela partidária Até o momento, oito deles já fizeram a mudança Confira na reportagem O período de janela partidária definido pelo Tribunal Superior Eleitoral termina nesta sexta-feira, 5 de abril Vereadores em mandato e pré-candidatos a prefeito que pretendem migrar de partido para disputar as eleições de 2024 Devem cumprir este prazo sem prejuízo de infrações Em Três Lagoas, nove vereadores haviam sinalizado interesse em fazer a transferência de sigla partidária neste ano Até o momento, oito já se filiaram a novas agremiações O vereador Davis Martinelli saiu do União Brasil e anunciou a entrada no MDB Ele afirma que deve continuar se debruçando em pautas de saúde durante o mandato Apesar do partido compor a base do prefeito Ângelo Guerreiro Davis afirma que deve permanecer independente Nos meus dois mandatos, eu escolhi ser independente Independente não é ser contra tudo Aquilo que é bronta a população, nós estamos apoiando e votamos a favor Aquilo que é obscuro, que é contra a população, eu sempre questionei Se houve a necessidade de denunciar, eu denunciei E esse papel continua independente, estando no União Brasil, indo para o MDB A minha pauta é a população e eu deixei bem claro que o meu posicionamento aqui dentro é independente É oposição e não indo para o MDB, isso não quer dizer que eu faço parte da base da gestão O partido vai realizar um evento simbólico de filiações nesta quarta-feira Que deve contar com a presença do ex-governador André Putinelli Outros 16 possíveis pré-candidatos à Câmara devem assinar o termo de filiação à sigla Durante a celebração O PSB, que não tinha espaço na casa, ganha três novos vereadores E Sanfares deixou o Podemos, seguido por professor Nego Breno e Charlene Bortoleto Que deixaram o PDT e agora irão compor a base do partido A vereadora destaca que a sigla deve dar a ela a oportunidade de disputar a cadeira de forma igualitária A outros candidatos e reafirma estar na base do executivo atual Eu sempre vou aonde tiver espaço para a causa animal Então, se tiver espaço para a causa animal no executivo E terá, com certeza, a gente sempre acredita, né? Eu vou estar assim com a base Porque eu preciso fazer meus trabalhos da causa animal A luta, ela só está começando aqui E as conquistas foram grandes para mim, né? As conquistas que eu tive Mas o trabalho é muito E a luta não para Eu preciso de muito mais A gente acredita aí, quem sabe, um hospital público veterinário Quem sabe, uma política pública De microchipar os animais de casa em casa Para saber quem está abandonando Então, eu preciso da continuidade nesse trabalho Assim, só assim A gente terá uma chance de ver Tras Lagoas com menos animais nas ruas O vereador Sargento Rodrigues deixou a União Brasil E se filiou ao PP a convite da senadora Tereza Cristina O vereador destaca que a posição ideológica do partido Que é de centro-direita Foi fundamental para a escolha da filiação Ele destaca que deve continuar fazendo parte da base do prefeito Ângelo Guerreiro E vai trabalhar na pré-candidatura de Cassiano Maia à prefeitura Provavelmente, o Partido Progressista vai acompanhar A sucessão do prefeito Ângelo Guerreiro Que deve ser o nosso pré-candidato Que é o presidente da Câmara, o doutor Cassiano Maia E a gente acompanhar e fazer esse agrupamento Para pensar, sim, na continuidade do trabalho do prefeito Ângelo Guerreiro E melhorar ainda o que possível ser melhorado na próxima gestão Então, a gente vai continuar dessa mesma forma Trabalhando em pró da população Sempre preocupado com a população Indiferente de partido Mas o Progressista é um partido, como eu disse Um partido muito sério, muito comprometido Com a causa da população nacional E em Três Lagoas nós vamos continuar preocupado com a causa da população Três Lagoense O vereador Paulo Verão deixou solidariedade e agora faz parte do PL Por onde anunciou a pré-candidatura à prefeitura de Três Lagoas Nas eleições deste ano Os vereadores Marcos Bazé e o líder do prefeito na Câmara Antônio Epc Jr. já se filiaram ao PSDB no mês passado Atualmente, de acordo com as mudanças feitas até o momento As maiores bancadas aqui da Câmara de Vereadores de Três Lagoas São compostas por três partidos O PSDB com seis cadeiras E o MDB e o PSB, ambos com três cadeiras O vereador Britão do Povo, que atualmente está no Solidariedade Já sinalizou interesse na mudança de partido Até o momento ele tem conversado com a União Brasil e o PP Mas a filiação ainda não foi definida Dos 29 partidos registrados no Brasil Apenas seis têm representatividade em Três Lagoas PSDB, MDB, PSB, Republicanos, PL, PP e Solidariedade Pois é, esses vereadores aí que se interessam em mudar de partido Essa janela partidária termina agora na sexta-feira Ainda tem vereador querendo mudar de partido ainda Até sexta-feira tem muita história ainda Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho no nosso portal de notícias No rcn67.com.br Vamos ver o que tem de destaque Olha só o nosso portal Um portal completo com as nossas rádios Com a TV, o programa em andamento E agora nós vamos ver o que tem de destaque aqui No nosso portal de notícias Prefeitura de Três Lagoas promove Semana de conscientização do autismo nas escolas municipais Olha só, essa matéria está em destaque, de inclusão Atividades visam difundir informações De forma a reduzir a desinformação E o preconceito sobre os estudantes Com transtorno de espectro autista Olha, se você não sabe o que é autismo Procura um pouquinho entender Porque é bem interessante aqui essa matéria E você vai conferir ela no nosso portal Tem mais? Vamos dar mais uma olhadinha aqui um pouquinho No nosso portal aqui mais abaixo Olha só, alunos Aqui essa primeira aqui um pouquinho Alunos não precisam se cadastrar para receber o auxílio Do programa Pé de Meia Aqui você vai saber como que vai funcionar Esse é um incentivo financeiro educacional Que tem como objetivo de promover a permanência E a conclusão escolar de estudantes do ensino médio público Olha, a gente tem mais notícias aí A Câmara de Vereadores de Tras Aguas aprova o reajuste salarial A gente falou aqui no nosso TVC agora E aqui nas mais lidas Aqui, você pode conferir aqui nas notícias mais lidas Tem aqui, identificado o corpo encontrado no cinturão verde Corpo de homem encontrado pela polícia militar Infestação de arraias pode causar desequilíbrio E aí tem algumas matérias que você vai conferir aqui no nosso portal RCN67 E o que tem de interessante também, para você que está acompanhando aqui São as nossas rádios Tem a CBN Campo Grande Tem a Band FM Tem a Cultura Tem a página Soul 7 Então está aí É um site completo para você apreciar E ficar bem informado com as notícias Não só aqui de Trasagosto Mas também de todo o estado do Mato Grosso do Sul Dá um pulinho lá, viu? RCN67 Nós vamos para o intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta com mais notícias Com mais informação Aqui no nosso TVC agora Que volta já Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Casa dos sonhos Grupo RCN Anote aí o WhatsApp do Grupo RCN Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra pedir a sua música Reclamar de um problema no seu bairro Pra ficar bem informado Três cinco zero nove sete cinco zero zero Pra participar das nossas promoções Pra concorrer a muitos prêmios Três cinco zero nove sete cinco zero zero Do RCN Junto A gente faz a diferença O Viver Melhor da TLC tem dicas e toques pra você viver melhor E tem o quadro Pergunte ao Doutor Com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído Com tudo o que você sempre teve vontade De perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Brasil Shop Construção e Distribuição Construtora especializada em casas condominais de médio e alto padrão Obras comerciais e barracão Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados Atende revendas com preços especiais para construtoras Parcelamentos em até 36 vezes no cartão Financiamos sua construção pela caixa econômica em até 420 meses Brasil Shop Construção e Distribuição Avenida Filinto Miller 3469 Olá amigos do TVC Shop Você que procura as melhores ofertas Você vai encontrar aqui ó Na Mega Real Bora, vamos conhecer? Onde você encontra uma grande variedade de produtos alimentícios Utilidades domésticas Produtos de limpeza Higiene pessoal Linha PET E muito mais Na rua Bruno Garcia Número 453 Acompanhe nossas redes sociais E o nosso grupo de ofertas E concorra a brindes semanais Mega Real Aqui a economia tem nome Olá pessoal Hoje o TVC Shop está aqui no Gingim Culinária Asiática Aqui no Shopping de Três Lagoas Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Gingim você encontra uma variedade de comidas asiáticas Tem sushis, tem maques, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais E além do self-serve você pode pedir os deliciosos poucos com opções de salmão e shimeji Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos O Gingim Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas E atende também delivery pelo aplicativo Apedidos e iFood Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Gingim Qual é o seu jeito? Descolado? Focado? Apaixonado? A Band FM Três Lagoas é a sua rádio E tem uma programação especial do jeitinho que cada momento do seu dia a dia pede Band FM, a sua rádio do seu jeito Band FM A cultura é 100% modão A TVC é 100% informação E juntas, cultura e TVC, somos 100% você Notícia e cafezinho precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias De segunda a sexta, a partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM e TVC HD Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158 Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Frutas Lagoas Frutas Lagoas, como podemos servi-lo? Delivery? É claro que temos! É isso aí! O TVC Shop está aqui no Frutas Lagoas Pra te lembrar que aqui tem o melhor delivery da cidade Pediu? Chegou! E tem muitas opções Omeletes, tapiocas, lanches e hot dogs Pastéis, saladas, porções de fritas, variados recheios de pastéis, sucos, fratês e milkshakes Bateu aquela fome? Peça pelo delivery! FrutasLagoa.com.br Frutas Lagoa, na circular da Lagoa Maior 4998828292 TVC Agora E olha só, a gente está de volta com o nosso TVC Agora ao vivo pra toda a nossa região E você continua participando junto com a gente Deixa eu destacar, né? Uma atitude bem legal, bem interessante De uma torcida organizada aqui em Tras Lagoas Que é Fiel Arena Tras Lagoas Que são os torcedores de alma Os torcedores corintianos O que que eles fizeram? Eles, durante alguns meses Eles pediram, né? Pros seus torcedores, pros amigos Pra arrecadar Arrecadar chocolate, né? Arrecadar aí alguns chocolates Pra quê? Pra distribuir Pra algumas crianças aqui em Tras Lagoas E eles conseguiram, viu? Conseguiram mais de 1.100 Caixas aí, né? Caixas aí de chocolates E olha só o tanto de crianças Que foram beneficiadas através dessa torcida organizada aqui em Tras Lagoas Que todos os anos, né? Fazem o bem Tá aqui Então queria mandar um grande abraço pro Guilherme O Guilherme que é o presidente aí da torcida organizada, né? Juntamente aí com os torcedores Com os associados Que juntos, né? Não só na Páscoa Mas também no Dia das Crianças Eles fazem essas campanhas sociais Que é muito interessante Beneficiando aí muitas crianças aqui em Tras Lagoas E olha só, hein? Bastante 1.100 1.100 chocolates, né? Dessa Esse chocolate bis aí Foram com o pessoal Conseguiram aí arrecadar E distribuir pra suas crianças Então parabéns aí Pra torcida organizada Do Corinthians, né? Que é a fiel Arena Tras Lagoas São os torcedores de alma Que conseguiram arrecadar E distribuir pra suas crianças E elas agradecem, viu? Obrigado, Guilherme Grande abraço pra você e toda a torcida aí, tá? E isso sirva de exemplo também Pra outras torcidas Pra que façam isso, né? É muito bom ajudar o próximo Obrigado pelo carinho Obrigado mais uma vez pela audiência A gente tá ficando por aqui Edição do nosso TVC agora Desta quarta-feira A reprisa é daqui a pouco Às 5 horas da tarde, viu? Grande abraço Fiquem todos com Deus E até mais O nome forte em tintas Passos calçados Passo a passo com você Claro No Shopping Três Lagoas Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo o que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casa Zaleia Casa com seus sonhos Vidrobox Pra quem leva a qualidade a sério DBC agora